Música Alô meus amores, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já há algum tempo que não trazia um vídeo de compras aqui ao canal, portanto hoje venho partilhar as minhas últimas comprinhas e também alguns achados dos saltos com vocês. Obviamente se vocês gostam deste tipo de vídeos, acendem já o vosso grande gosto, subscrevam ao canal se ainda não fizeram para não perderem nenhum conteúdo e obviamente passem pelo meu Instagram porque eu tenho a certeza que se vocês gostam deste tipo de vídeos também vão gostar de ver os meus looks e ver como é que eu utilizo estas peças, portanto passem por lá e assim não perdem nenhuma novidade. Vou começar então pelo calçado e vou-vos mostrar dois pares de botas que eu tenho andado a viver dentro delas, non-stop, eu adoro-as. As primeiras são estas da CSI, eu não as comprei em salto, eu já as comprei até na altura do meu aniversário, portanto em meados de dezembro e eu gosto imenso delas, estas botas são super confortáveis e ficam lindas com saias, com calças, com tudo. As próximas botas também são dentro do mesmo género, elas têm exatamente o mesmo fatio aqui nesta zona do pé, no entanto elas vão até acima do joelho e também são super confortáveis e uma das coisas que eu mais gosto em ambas as botas é mesmo o salto porque tem aquele saltinho fixe que é super prático para andar no dia-a-dia e dá alguma altura se vocês são baixinhas e gostam de andar de saltos, eu pessoalmente não dispenso o meu salto. Passando aqui agora para a Pull&Bear porque eu tenho aqui um saco com algumas coisas que ainda não tirei etiquetas e ainda não arrumei, portanto assim é mais fácil de partilhar com vocês. A primeira coisa que eu comprei foi estas calças pretas, que se vocês já me conhecem vocês sabem que eu vivo dentro de calças pretas, eu adoro e eu comprei-as por R$5,99 agora nos segundos saldos. Comprei por R$1,99 esta t-shirtzinha básica branca que também dá sempre muito jeito e aliás aquela t-shirt muito gira que eu também utilizei no meu último vídeo também comprei por R$1,99 na Pull&Bear por acaso não a trouxe para aqui mas se vocês viram o vídeo ou se ainda não viram é uma boa oportunidade para ir em ver. Comprei também estas calças que não é uma coisa muito típica minha no inverno, eu normalmente utilizo este tipo de calça mais no verão mas este tecido pareceu-me muito simpático e eu adorei o padrão em si. O grande achado agora nos saltos da Pull foi mesmo este casaco, este blazer que eu amo, acho lindo. Ele gostava de R$25 e eu comprei por R$9,99, fiquei mesmo muito contente. E ele tem assim este padrão muito giro que agora está super em alta e eu pensei se for para testar aquele padrão no meu roupa tem que ser num blazer porque eu gosto imenso de ver a estrutura do blazer juntamente com esta junção de texturas e de padrão portanto eu pensei mesmo, quando for é para ser um blazer e encontrei e vale super a pena porque eu tenho utilizado e tenho amado ver-me com ele. Já que estamos na onda dos casacos eu vou-vos mostrar também alguns casaquinhos que eu emcomendei da Shein. Este é um deles que é assim em tweed com diferentes tons, tem rosas, tem azuis, tem verdes, é assim uma panóplia de cores que eu acho que ficam muito bem juntas e é um casaco que é assim clássico. Dá para vocês utilizarem com peças pretas se vocês forem muito viciados em preto nesta altura do ano, tal como eu. Vocês vão gostar de ter assim um casaco se calhar um bocadinho mais fancy com alguns popos de cor. Um dos meus grandes queridinhos deste momento tem sido mesmo este casaco de aparte. Este casaco dá-me tantas vibes de secundário, vocês não têm bem noção porque a minha irmã tinha um casaco igualzinho a este e eu estava sempre a tirar o casaco e a usá-lo quando andava assim na minha onda mais rock, barremo, eu o usava imenso e foi um daqueles casacos que eu tive mesmo pena quando ela se desfez dele porque eu gostava imenso dele e agora quando o encontrei na China achei que valia totalmente a pena fazer o throwback e estou completamente apaixonada. Adoro utilizá-lo, para além de que ele é super quentinho, vocês podem colocar peças assim mais fininhas e utilizar este casacão e não vão passar frio nenhum. O grande vencedor destes chaldos foi mesmo este casaco que eu comprei na Primark por 10€. Eu nem queria acreditar quando vi porque é daqueles casacos que chama-me logo a atenção porque eu gosto de casacos assim oversize e longos no inverno e que tem este pop de cor vermelho lindo. É mesmo o tom de vermelho exato que eu adoro, principalmente agora que estou morena, gosto muito de vermelho e realmente foi um daqueles achados que valem muito a pena. Se vocês estiverem a perguntar qual foi a loja onde eu comprei, eu comprei no Colombo, portanto ainda é possível que se calhar haja algumas unidades, portanto passem por lá porque vale mesmo a pena. Na Stradivarius comprei duas pecinhas, comprei este cinto muito giro que eu adoro assim esta vibe com esta fivela assim maiorzinha. Aliás eu tenho um assim semelhante mas eu não sei onde é que eu coloquei, eu acho que o deixei no Porto quando fui à Comic Con. O outro achado da Stradivarius foi esta blusinha branca que eu tenho andado a adorar. Ela cruza assim aqui à frente e fica super elegante, para além do que o tecido dela é realmente assim um tecido até mais luxuoso na minha opinião. E ela foi R$5,99, eu aliás até a vi primeiramente nos chaldos iniciais e depois esperei, agordei mais um bocadinho e consegui por R$5,99. Tenho aqui também esta camisinha que já tem assim um estilo mais cropped, muito interessante da China. Eu achei muito giro, ela tem assim um folhinho aqui embaixo que lhe dá alguma personalidade. Dentro do mesmo género da branquinha da Stradivarius, tenho aqui esta preta que também encomendei da China com estes apliques de perlas. Ela tem assim um ar mesmo delicado e feminino e veste-se super bem. Eu não sei mesmo o que é que se passou comigo nesta encomenda da China. Eu fiz esta encomenda em Novembro, já foi há algum tempo. No entanto eu só recebi mesmo no início de Janeiro por causa da questão do Natal e do Ano Novo. E eu não sei o que é que me aconteceu, mas eu encomendei imensa coisa com perlas. Não é uma coisa que me é típica, não é uma coisa que eu utilizo muito, mas pelos vistos eu gostei das peças e encomendei. E realmente quando comecei a abrir é que tive noção disso. Portanto tenho aqui mais uma camisola com perlas. Esta é muito gira, ela é cinza e depois tem assim estes apliques de perlas. E uma coisa que eu gosto muito nestas camisolas é que os apliques são mesmo aqui colocados com metal, não é colado. O que é muito fixe quando vamos lavar na máquina, assim elas não saem tão facilmente. Esta camisola de malha também me conquistou, eu amei-a. Ela é assim pretinha, mas depois tem estas lentejolas assim brilhantes. Que é muito engraçado porque só quando vocês se mexem é que elas criam alguma reflexão e dá assim umas corzinhas giras. Ultimamente eu tenho andado muito vestidos e saias, não é uma coisa que é muito típica, normalmente sou aquela rapariga que obte sempre por calças. Mas eu tenho gostado imenso e encomendei na altura também esta saia com perlas, mais uma vez as perlas a surgirem. E ela é muito gira, gosto imenso dela. Acomendei também esta saia calção que achei muito giro e o material é bastante simpático, é muito confortável acima de tudo. E é fixe se vocês gostam de utilizar umas camisolas assim mais largaronas, de malha, quentinhas e querem só colocar mesmo uns calçõezinhos por baixo. Acho que estes sim são perfeitos se vocês procuram algo deste género. By the way, no meio desta confusão toda acabei por me esquecer de vos mostrar esta camisolinha também que comprei na Primark, que eu achei muito fofinha. É uma camisola, uma suete bem simples, mas que eu pessoalmente adoro adquirir este tipo de peças nos chalos. Porque eu gosto muito de me sentir o mais confortável possível em casa, mas usar coisinhas fofas e giras. E esta diz-me Busy Making Other Plans, que é totalmente eu neste momento. Portanto, ela foi apenas 3€ e lá está, suetes nunca é demais porque eu amo coisinhas confortáveis. Como vos disse, também ando numa de vestidos e portanto tenho aqui este vestidinho também para vos mostrar da Shein, que eu achei muito fofinho. Ele é preto e depois tem assim uns apliques em dourado, umas pintinhas. E é daqueles vestidinhos mesmo femininos que eu acho que fica sempre bem, até mesmo no verão. Eu gosto de ver estes vestidinhos à noite. Tenho aqui também um vestidinho comprido, muito giro, assim com estas florezinhas, com estes apliques. Ele é preto e depois tem estes apliques. E na minha opinião foi uma daquelas peças que me desiludiu nesta encomenda da Shein, porque eu estava à espera de um material diferente. Não é que seja mal, mas eu estava à espera de uma peça diferente, tinha pensado noutra coisa. E quando a recebi fiquei, hum, ok, vamos testar, vamos ver. Mas curiosamente tem-me vindo a surpreender, porque eu tenho realmente utilizado o vestido e tenho gostado de ver. Não só com o casaco vermelho que vos mostrei, mas também com aquele motar preto que eu tenho simples, básico. Também acho que fica muito bem. Os dois vestidos que tenho aqui são quase como duas camisas oversized, que eu achei muito giras. Uma delas é assim, cinza com estes quadradinhos. Aliás, houve muita gente que me perguntou, onde é que é a camisa Inês? E na verdade ele é mesmo um vestidinho e fica muito giro. E o outro tem assim, risquinhas brancas e azuis, que eu acho que é aquele padrão clássico. E na zona das mangas também tem estes pormenores muito fofinhos e interessantes. E é daquelas pecinhas que tanto dá para vocês utilizarem como vestido, mas também se colocarem a parte da frente para dentro na zona das calças, também fica umas túnicas muito engraçadas para vocês utilizarem. Se vocês já estão familiarizados aqui com os nossos rolls no canal, vocês sabem que uma das coisas que eu faço sempre é utilizar uma das pecinhas que eu também vou mencionar aqui no vídeo. E portanto, eu estou a utilizar este body super giro preto da Shein. Ele é muito simples, mas tem um corte tradicional que eu pessoalmente adoro. E bodies é sempre aquela peça que eu acho que é um must have no inverno, porque vocês colocam uma saia, vocês colocam uma calça e um casaco quentinho e vocês estão na boa para ir a qualquer lado. Como eu vos disse, isto foi mesmo um acumular de muita coisa e as últimas pecinhas que eu vos vou mostrar são acessórios. Um deles é estes brinquinhos que eu também estou a utilizar. Eles são da Shein e eu acho-os maravilhosos. Eles são assim umas luazinhas e depois são dourados e com algumas pedrinhas em prata. O outro par é dentro da onda daquele blazer que eu vos mostrei anteriormente. Eles são assim. Aliás, eu tenho andado a viver em brincos porque é realmente aquele acessório que eu acho que se destaca imenso no inverno, porque normalmente andamos sempre com cascóis e coisas mais grossas no pescoço e portanto, utilizar um brinco destes dá logo um up em qualquer outfit e portanto, eu gostei imenso destas duas aquisições. E pronto, meus amores, este foi o nosso haul de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que definitivamente tenha sido tudo para todos vós. Vou deixar os links dos artigos aqui em baixo caso vocês queiram dar um olhinho, principalmente os artigos da China. Obviamente que saldos é muito complicado eu conseguir deixar, mas eu vou deixar as lojas e também os artigos em específico da China aí em baixo para vocês, caso vocês queiram adquirir alguma coisa em específico. Se gostaram deste vídeo, obviamente deixem um grande gosto. Meus amores, subscrevam ao canal se ainda não o fizeram e passem pelo meu Instagram se quiserem alguma inspiração ou ficarem a conhecer as últimas novidades. Eu estou sempre por lá a partilhar coisas com vocês, portanto, passem por lá. É sempre bom ver. E pronto, por hoje é tudo. Mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo e é claro, vemos-nos então no próximo. Beijinhos, tchau! 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 Tchau!